Oi, eu sou a Evelyn, sou formada em engenharia da computação e aqui na Nagro atuo como engenheira de software no Agflow. No Agflow usamos a capacidade de busca de informações do AgRisk, uma outra frente aqui da Nagro, para facilitar o dia a dia dos analistas de crédito que trabalham diretamente com o produtor rural. Minha função é garantir que o processo de concessão de crédito seja ágil e seguro. Meu dia a dia consiste em debater com o time as soluções mais eficientes para os problemas tecnológicos, avaliar os impactos, monitorar a saúde das aplicações e de fato implementá-las. Os engenheiros de software são os responsáveis por novas funcionalidades, análise dos dados e inúmeras outras soluções. Como profissional, considero a Nagro um local acolhedor, criativo e com muito trabalho em equipe, onde as soluções são trabalhadas e discutidas em grupo, com muita oportunidade de crescimento. Continue nos acompanhando por aqui para ficar por dentro de tudo. Até mais!